Cerca de 59 mil pessoas morrem em todos os anos vítimas de raiva animal. É o que aponta um relatório da Aliança Global para o Controle da Raiva Humana. Hoje vamos conversar com o médico veterinário, Dr. Leonardo Alves, para saber mais um pouco dessa doença. Dr. Leonardo, como é que se desencadeia esse processo da raiva humana? De que forma isso pode se prevenir? Então, a raiva é uma doença transmitida por um vírus, é um vírus da família Rabdoviridae, que inclusive, pessoal por curiosidade, significa bala de revólver, justamente porque o vírus tem o formato de uma bala mesmo, de uma bala de arma de fogo. Então, ela é uma zoonose, é transmitida do animal para nós, seres humanos, é uma doença que acomete todos os mamíferos e, enfim, está em distribuição mundial, a gente tem que ter muita atenção e ter cuidado com a prevenção, principalmente dos animais, para evitar a disseminação dessa doença, porque ela é altamente letal. Então, a transmissão para animais, de animal para animal, geralmente acontece mais do animal silvestre para o animal, digamos assim, o animal que tem uma convivência mais direta conosco, tanto os cães e gatos, que são os animais de companhia, quanto os animais de produção também. Já do animal para nós, seres humanos, geralmente acontece mais desses animais domésticos, como eu falei, que não são domiciliados. Então, são animais que estão mais suscetíveis a adquirir a doença, não tem um controle rigoroso e acaba ele sendo fonte de transmissão para nós, seres humanos. A transmissão, a principal forma de transmissão da doença é através da saliva. É um vírus que ele tem filia, que a gente chama, ele tem afinidade pelo sistema nervoso, mas ele acaba também se alojando nas glândulas salivares do animal e da gente. Então, um dos sintomas é a cialorreia, que é a hipersalivação. Então, animais positivos, no período que ele está demonstrando a sintomatologia, eles acabam salivando bastante. E a principal forma de transmissão é através da saliva. Então, o animal positivo para a raiva, ele pode transmitir raiva para nós, até com a lambedura. E a única forma de prevenção é justamente vacinar esses animais. A gente está vacinando eles, aí tem as campanhas que elas são anuais das prefeituras, aqui em Arapiraca, inclusive, tem a campanha. Então, a principal forma de controle e prevenção é estar vacinando esses animais. Não há o que temer se o animal é domiciliado e você sabe que o animal, ele foi vacinado, está com as vacinas dele em dia, entendeu? Mas se você foi mordido por um animal silvestre ou então por um animal que não é domiciliado, aí o ideal é realmente ter uma atenção maior, correr para o posto de saúde, lavar bem o ferimento, para no posto de saúde, enfim, lá os profissionais vão fazer o que tem que ser feito, mas geralmente é soroterapia, né? Para poder evitar que, assim, diminui o risco de que a pessoa desenvolva a sintomatologia e venha a óbito, porque a grande maioria vai a óbito. Então, doutor Leonardo, a gente quer agradecer e te parabenizar pelo seu excelente trabalho aqui na clínica. Ah, eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Eu só queria ressaltar mais uma coisa com relação à raiva, com relação aos animais de produção. Porque, geralmente, os animais de companhia, os cães e os gatos, por mais que tenham esses errantes, mas a gente acaba dando mais um pouco de atenção. E muitas pessoas não sabem que bovinos, os bois e os equinos, os cavalos, também adquirem a doença e também são fontes de transmissão. Então, a importância de também estar vacinando esses animais e ter cuidado quando o animal estiver desenvolvendo algum sintoma neurológico, estiver com alguma alteração, de estar sempre procurando veterinário e evitar estar tocando no animal. Porque o animal de produção, geralmente, ele adoeceu, todo mundo vai lá meter a mão. Então, é uma doença que é de fácil transmissão. O animal positivo, ele pode, como eu falei, até qualquer contato com a saliva, você pode estar adquirindo a doença. Então, evitar esse tipo de contato quando o animal desenvolve algum sintoma neurológico. O importante é sempre estar procurando veterinário, seja animal de produção ou animal de companhia, para estar vacinando e estar tendo as orientações corretas para evitar que essa doença continue se disseminando pelo mundo e causando tantos problemas de morte. Ok, doutor. Então, lembrando que o melhor caminho é a prevenção, é cuidar do seu animal com respeito, com carinho e sempre procurar um veterinário, que é o profissional habilitado, para que faça todo o procedimento necessário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti